Então, todo canal do Beyblade que se preza faz o testezinho da Mitchell ao Drago, né? Que ele vai roubar ali o giro da outra e tal. Então, o que a gente vai testar hoje? Vamos usar com a Basalt Horogium, ou Twisted Temple, e a Ray Striker, ou Ray Unicorno. E, claro, a atração principal é a L. Drago. Então, vamos lá. Como todo mundo sabe, isso aqui é um monstro. É muito difícil ganhar dela, né? A Twisted Temple é agressiva. Tem uma defesa do inferno, assim. Mas, a L. Drago rouba o giro. Será que ela conseguiria ganhar? Vou fazer o seguinte. Vou girar a Twisted Temple com o lançador. E a L. Drago eu vou girar com a mão e vou ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Go! Twisted. A L. Drago com a mão. Pronto. Ah, que coisa bonita. Aquele episódio que o Ryuga gira com a mão é muito legal. O único problema é que, ó, a Twisted vai começar a inclinar pra baixo. E daí vai tornar um pouco mais difícil a absorção do giro. Mas... Vamos ver se ela consegue. A gente já pode ver que ela tá... Pô, ela ganhou muito giro só com isso aí. E que a própria Twisted já tá bem mais fraca. Sim. Assim, o meu bem preferido de todos ainda é o Lightning e a L. Drago. Mas... Essa versão, o M.T. ou o Drago, é muito, muito legal. E ela vai ganhar. Talvez. Geralmente dá impacto nos testes que eu fiz. Ah, eee! Não é que ganhou? Por muito pouquinho, mas ganhou. Vamos tentar mais uma. Só que agora, com a Ray Stryker, que também é uma das minhas preferidas. Eu gosto muito. É muito bonito. Então vamos lá. Vou girar ela com o lançador. Go! Vou derrubar tudo. E a Drago. Uma coisa solta aí! Desculpa, a Ray Jair. Que isso? Dayblade Burst! Tá acertando mais o Metal. Acho que aí não vai dar certo. Oh! Oh! E ela ganhou! E eu girei com a mão. Então a vitoriosa é a M.T.O.L. Drago. Oh! E até a M.T.O.L. E aí E aí E aí E aí